O que é isso? AHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHA xalvo WTF AHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHAHA E ai assim não vou conseguir ver as notas mas é o quê? O que é? decoy ahead therefore sick left como assim decoy bro estou tão confuso behold oh my ok era isto eles estavam me a avisar disto eles estavam me a avisar disto got a friend in and you got what the fuck bush Não queria que vocês descobrissem assim Os meus hacks Mas Ok Estou um pro nisto Oh Ok Não houve fall damage What the fuck Eu nunca caia ali bro Oh Não falem pra mim Não falem pra mim O que é que tu estás aqui a fazer bro Oh Oh Senhora please I'm leaving ok bro I'm leaving Oh my fucking god Oh my fucking god bro Oh Oh my fucking god Corre bro Corre 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 Vamos Cornélio Oi 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 Não batas na minha Cornélio Bro Eu vou Tentou Cagalhão ambulante Sabes Manda lá essa merda Manda bro Ah pá puta que pariu mano Foda-se Manda Manda demo de review ao Zorlac Que te fodes bro Percebes Manda lá demo review bro Diz que és Bronze 7 mano Filho da puta Tchau Primo Tô aqui Eita Nenhum O que é que estamos aqui a fazer bro Cando és Trolls mano Doente Com o preço do jogo Pá vale a pena mano Este jogo está muito nice Actually é capaz de ser tipo Dos meus jogos preferidos E eu não jogo Dark Souls Mas tipo Se isto me colou Que é raro Um single player conseguir fazer Sabem que aqui é muito bom Vamos lá Obrigado.